Não permita que sua religião te faça estas coisas que eu vou citar agora. Número 1, faça você se sentir superior do que os adeptos de outra religião. Isso é terrível, né? Sim, dá-me cuidado. Faça você ficar julgando os outros que pensam diferente de você e que não seguem as regras da sua religião. Ridículo. Tem que seguir as tuas regras e deixar os outros seguirem as dele. Faça você fechar sua mente para outras correntes, ideias, doutrinas ou conhecimento. E fique bitolado apenas o que ela ensinava em Maria, né? Tem que estudar todos os tipos de religiões para não ficar aquela coisa de bitola. Quarto. Faça você colocar a culpa em demônios, na sociedade, na família, em macumba, em encosto, em feitiçaria. Você é o que é o único responsável por suas escolhas na sua vida. Você sabe que o demônio fala assim, não aguento mais, tudo sou eu, tudo sou eu, eu vou embora da terra. Então, não é assim, né? Você é que escolhe também, né? Cinco. Faça você intolerante, ter ódio, discriminar pessoas diferentes, de cor, social, sexual, político. Sexto. Faça você aderir uma postura fundamentalista, fanática, acreditando que você, amor, só você é o escolhido de Deus. Cacilda. Aí eu quero morrer, cara. Aí é um negócio que eu vou te dizer uma história. Como que pode só você ser escolhido de Deus? Você acha que Deus está preocupado se você lê a Bíblia todo dia ou não? Ah, tá bom, vai. Vai estudar. Deus está preocupado com o teu coração, com as tuas ações? É óbvio que é bom ler livros sagrados todos, da Torá até tudo. Mas, ah, porque você lê a Libra e louva a Bíblia e louva, ou você assiste dez missas por semana, se é melhor que eu. Lógico que não. Sétimo. Faça você interpretar os livros sagrados ao pé da letra, acreditando que somente eles têm a verdade única, imutável e perfeita, e nada existe fora deles. Tá errado. Oitavo. Faça você submeter a uma hierarquia sacerdotal a qual você não pode jamais questionar. Você tem que questionar tudo. Nove. Faça você ver os padres, pastores, bispos, gurus, mestres, rabinos, etc., como seres santos, puros, imaculados e acima de qualquer coisa, inclusive acima do bem e do mal. Gente, eles são humanos e erram pra caramba. Não se iluda, velho. Nem tem essa. Décimo. Faça você que acreditar que os líderes religiosos são a única ligação com Deus. Cada pessoa pode chegar a Deus por si mesma, sem precisar de líder. Só me faltava essa, eu precisar de um guru ou de um líder religioso por chegar em Deus. Primeiro que Deus tá dentro de mim. Eu sou centelha divina. Você que tá me ouvindo é centelha divina. Então, você não precisa de ninguém pra se conectar com Deus. Não permita que a religião faça de você uma pessoa culpada por não seguir a regra que ela estabelece. Faça você ficar com medo de punições divinas, do inferno, do umbral, expiação eterna. Caso não siga os dogmas imposto. Aí é sacanagem. Todos têm direito de se arrepender e reconstruir a família e a vida. Não existe céu e inferno. Isso é assim, o lugar. O céu é aqui e o inferno é lá embaixo. Não. O umbral é aqui no meio. Isso não existe geograficamente. O que existe são almas, a mente que cria esse umbral, são locais mentais. Tá? Então, minha filha, você pode estar aqui na Terra, nesse exato momento. Você pode estar aqui na Terra e morre um filho teu. Você vai pro inferno, você tá no inferno. Esse é o inferno. A dor que você tá passando. Logicamente que sai e passa. Mas esse é o inferno. Não tem dor maior que essa, portanto, esse é o inferno. Você tá esperando o neném e de repente aborta. Esse é o inferno. São dores infernais. Dores abissais. E tem gente que vive no inferno porque adora o inferno, né? Só fala mal dos outros. Só acha que tudo tá errado. E assim vai, né, gente? Só julga. Nossa Senhora. Julga, 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 julga. Tudo passa. A Chico Xavier dizia isso. Eu acho interessante. Vou lá. Vamos ver se tudo passa mesmo. Sabe o que eu fiquei pensando na minha vida? E vê que tudo passa. Tudo. Mas aí a gente precisa ficar velha ou mais velha pra entender que tudo passa. Passa. Que aquela dor não vai perpetuar. Isso que é legal. Sabe? Aquela dor. Até o desespero de um pai morto passa. A gente vai acostumando. Nossa, vai chover. Então, vamos lá. Isso passa. Aquela humilhação que você sofreu na escola, passa. Passa mesmo. Eu fui muito humilhada na minha escola. Deixa eu passar batom pra vocês. Tinha uma menina. Eu era pobre. Eu tinha um sapato. Quem é da minha época, sabe? Chamava verlon. Não é sapato. É de borracha. Igual essas sandálias moderninhas de borracha hoje. E aquilo fazia... A meia ficava toda preta. Tinha uma menina bem alta. Acho que era a Heloisa. Nunca esqueci. Acho que eu tinha oito anos. Ela olhou pra mim. Nós brigamos. E eu quis empeitar a menina. Ela falou, sua pobretona. Olha esse sapato de borracha fedido teu. Eu olhei pra ela. Pus a mão na cintura. Tinha umas 30 com as crianças. Eu disse, ainda bem que meu pai tem dinheiro pra comprar esse sapato. Porque ele tem que pagar a conta de água pra eu tomar banho. Porque você fede. Você é fedida. Você é nojenta. Ela cheirava CC porque ela já era mocinha. Eu saí, ó. Fui humilhada muito porque meu queixo é assim, ó. Então, me chamavam de bulldog. Passou. Mas você deve ter também. E se não passou, você vai fazer 16 dias a hora da misericórdia. Nossa, aquele relacionamento que não deu certo, que te machucou. Nossa, teve um relacionamento meu que, francamente, eu pensei que eu fosse morrer. Tô tentando ver um livro meu que caiu. Eu pensei que eu fosse morrer. Quando o cara falou tchau, um loivo meu. Há dois meses antes do casamento. Passa. Passou. Aquela dor que tanto te incomoda e que atrapalha a sua vida. Isso vai passar. Qual é a dor que tá te dando agora? Graças a Deus, nesse momento, eu não tenho dor nenhuma. Aquele erro que você não se perdoa por ter cometido. Isso um dia passa. Eu traí uma pessoa maravilhosa. Traí. Eu traí a pessoa maravilhosa. Eu fiz uma fofoca pro marido dela. E ela era muito maravilhosa. Os dois meus amigos. Pedi perdão, liguei pra ela. Depois de muitos anos, ela foi maravilhosa, me perdoou. Porque eu não podia nem dormir com isso. Aquela pessoa que te traiu, te enganou e te iludiu. Também passa. Tem uma pessoa que fez uma coisa tão feia, uns três anos pra mim, na minha vida. Que era coisa assim de eu querer matar. Tão grave que foi. Juro que eu já perdoei e passou. E ela pediu perdão, assim. Porque ela virou evangélica. Isso que é bom, né? Quando a pessoa pega uma religião. Ela começa a temer, né? Adeus, né? Não é temer a palavra. Não acho legal ninguém temer ninguém. Mas ela começa a se preocupar com o errado, né? Isso passa. Aquele medo que você tem de ser abandonado, ser solitário o resto da vida. Isso passará em breve. Mulheres têm pavor de estarem sozinhas. E esse medo, minhas queridas, você cria tão forte. Isso aí virou uma coisa tão desagradável na tua vida, que você atrai pra você mais solidão. E isso tem que passar. Eu sou filha de Deus perfeita. Eu mereço um companheiro na minha vida. Salmo 111, às 9 e 15 da noite. Que é o salmo do amor. Pra Vênus. Vênus, deusa do amor. Traga um amor pra mim. Todo dia. Isso tudo passa. Aquela pessoa que te agrediu na frente dos outros. Deus que me perdoe. Eu fiz muito isso, tá? Eu agredi muita gente, uma na frente dos outros, na minha juventude. Isso passa. Aquele troco no ônibus que você brigou, se irritou e ficou com raiva. Isso passa. De repente te deram menos troco e você ficou brava, porque tinha que comprar pãozinho. Mas vai passar. Ai, meu Deus. Aquele processo na justiça que demorou anos e você perdeu. Isso vai passar. A perda dos seus familiares, das pessoas que você ama, a saudade de reencontrá-los. Isso também passará. Você sabe que a dor do luto, aquela dor assim, sabe aquela coisa no peito que parece que é uma faca com dois anos, ela passa. Para que se preocupar, tudo isso passa? Assim como as nuvens se dispersam, assim como o rio corre, assim como as flores nascem, abrem e fecham, assim como a primavera sucede o inverno, como as frutas caem, assim como as marés sobem e descem, como o vento sopra, da mesma forma que a gaivota cruza o céu e vai embora, por mais que demore, tudo passará. Não há qualquer coisa no mundo que dure para sempre. Você pode até sentir que a sua dor é eterna. Pode até sentir que o sofrimento não acaba. Porém, acreditar que a angústia é inesgotável ou que o vazio do seu coração vai te destruir. Mas não vai, pois tudo, sem exceção, vai passar. Se tudo é passageiro, para que ter medo? Para que se desesperar? Para que cair no solo e sofrer? Um sopro de Deus abala nossas certezas. Uma simples intempere pode redesenhar nossa vida. Vamos de cima para baixo e de baixo para cima, na eterna roda da existência universal. Uma hora estamos embaixo, outra hora estamos em cima. Não escarneça quem está embaixo e nem veja com adoração quem está em cima, Pois o alto e o baixo também passarão. Os injustos estarão arrependidos. Os coxos vão caminhar. Os cegos vão enxergar. Os dementes vão aprender. Se não nessa vida, em outra. Os surdos vão começar a ouvir. Os doentes vão se curar. Os orgulhosos serão rebaixados. E os humildes serão elevados. Todo o limite será ultrapassado. E todos os sofrimentos vão se extinguir. A construção será erguida e depois destruída. Lindo isso, não? O bebê nasce, o idoso morre. O trem passa, a paisagem se modifica. A roda da existência sempre vai girar. E tudo, tudo mesmo vai passar. Não se trata de uma opinião, de uma suposição ou de uma crença. Essa é a lei eterna da vida. E essa lei não passa. No mundo nada fica, nada permanece como foi. Tudo vai e vem. Todas as coisas mudam e tudo se faz e desfaz. Mas o espírito da vida, a fonte de tudo, a ordem cósmica, a harmonia universal, o ritmo da eternidade, a essência do infinito, isso ficará para sempre. Isso não passa. O infinito e a eternidade jamais passarão, assim como a nossa essência primordial, nada passará. Poxa vida, gente, eu queria tanto falar para vocês de onde é isso, mas estou sem o nome da pessoa. De qualquer maneira, não é meu. É um pensamento visto na internet, com certeza. Eu quero agradecer muito quem escreveu isso. Tudo passa, filha. Essa dor infinita dentro do seu coração vai passar. Você vai passar. Pense que amanhã você vai ser, ó, naquela estante, uma fotografia. E antes de você virar apenas uma foto, faça a sua vida valer a pena, caramba! Faça a sua vida render. É dinheiro que eu estou falando, é alegria. É satisfação de estar vivo. Sabe aquela coisa maravilhosa que é viver? Olha a chuva. Você pode falar, tá chovendo, eu vou me molhar. Eu vou dizer, graças a Deus, tá chovendo. Olha minhas plantas. Agradecer. Quero falar um pouquinho, já já a gente conversa o resto. Mas quero falar um pouco do reiki. A gente tá lançando o reiki. Gente, o reiki é uma energia pura. Sem religião. Então, você pode ser muçulmano, evangélico. O que você quiser ser, você pode fazer? É uma técnica. Não tem achismo aqui. É uma técnica da quinta dimensão. Essa técnica faz com que o seu corpo extra físico se movimente. Consequentemente, seu corpo físico se movimente. Ajudando a te curar. É isso aí. A gente coloca nas mãos de vocês e na cabeça. Os símbolos milenares do reiki. O chukurei. O ser reiki. O rossavissanei. E assim vai. O chukurei serve pra tirar dores físicas. O ser reiki, dores da alma. E aí você pode aplicar em você. Aliás, no meu curso, você vai fazer por um motivo. O principal. Se auto-aplicar. De manhã, você aplica. Nos sete chakras principais. E sai correndo pra trabalhar. Vulgo. Na hora que você aplica o chukurei e o ser reiki, você fecha o seu corpo. Durante 24 horas, tá fechado. Pra inimigos, vivos ou mortos, não encostarem em você. Só por isso, você tem que se inscrever já. Vou repetir. Você vai fechar teu corpo. Vamos falar bonitinho. Equilibrar seus chakras. Se este chakra do meio do peito. Não estiver rodando. Chakra é roda. Não estiver rodando bem. Estiver parado. Você vai ter angústia, depressão. Se este chakra do terceiro olho. Estiver parado. Você vai ter dores de cabeça absurdas. Você vai ter sonhos terríveis. Chakra laríngeo. Chakra básico que é no nosso piu-piu. Ou na nossa vagina. É no nosso genital. Se esse chakra estiver em disfunção. Ou é disfunção. Disfunção. Você fica broxa. Você fica frígida. Você fica sem um centavo. É no chakra básico que você tem que cuidar dele. Você vai aplicar todo dia o reiki para ele rodar e você ter emprego, você ter namorado, você ter marido, você ter tesão. É um mistério do chakra básico que eu vou ensinar tudo no reiki. Aí você pode aplicar reiki nas pessoas, nas plantas. Eu aplico nas plantas, nos animais. Te curei, filha. Te curei, te curei, te curei. Te curei, meu amor. Te curei. Eu sinto a flor. Te curei. Eu sinto. Sinto, sinto. Nossa, me dá uma coisa. É, de verdade. Te curei. Você sabe que no nosso curso, você vai fazer o curso o reiki 1, 2, 3º mestrado. Você vai ter diploma ali, todos eles. Nosso diploma, você vai ter o número de inscrição, o seu, ai, desculpa, na biblioteca. Então, nacional, o que significa que você é uma executiva, você é uma, você vai ser o quê? Perfeitamente vai ser uma técnica de reiki. Pode trabalhar no SUS, nos AISTS da vida, no Ciro Libanês, enfim, reiki é cobrado. Mas o maior, você vai na casa de alguém, se está com medo de comer, até a comida é tão raivosa que a pessoa. Às vezes a pessoa está tão mal que a comida dela apodrece o meu estômago. Você põe a mão assim no prato, ó, te curei. Você vai tomar um remédio, você tira o efeito colateral. Te curei e você reiki. No caso, só te curei. Nossa, aí posso aplicar reiki em grávida? Posso aplicar reiki em gente morrendo? Tudo isso e mais isso, vocês me conhecem, né? Um curso didático, ó. Pau na máquina. Fora que vocês vão ser meus, eu vou ser a mestre de vocês e a gente, a partir de então, não se desgruda mais nem nessa vida e nem na outra. Fora que minha mestre vai estar junto com a gente. Eu convidei minha mestre para trabalhar comigo nisso, porque ela é muito melhor do que eu. O mundo inteiro, graças a Deus, entendeu que pode ser reiki à distância. Foi liberado pela Brat e que depois eu pego vocês um por um e aqui de longe eu boto o símbolo na cabeça de vocês. O que vocês estão esperando para se inscreverem? Vamos fazer um reiki direito. Vamos fazer um reiki sem bobagem. Não precisa ser santo, vai ficar reiki. Nem muito menos médio, mas que vai tirar os encostos todo dia, vai. Reiki, eu adoro aplicar reiki nos cantos da minha sala. Ai gente, tem tanta coisa maravilhosa. É outra vida eu requer. Quem fez sabe, né? Espero vocês, o telefone para vocês falarem. Corre, corre gente. 96071-1834. Se vocês soubessem quantos inscritos do mundo inteiro a gente já tem. E você quer que seja um. 011-96071-1834. O mais legal é que você pode pagar em 12 vezes. Então, não fica uma coisa pesada para um curso profissionalizante. Porque tem a inscrição na Biblioteca Nacional. Isso é sensacional. A gente estava aqui falando de vida, de que tudo passa e realmente tudo passa. Inclusive, essa pandemia maldita vai passar. Não é brincadeira o que a gente está passando. Você que não pegou, né? O coronavírus. Salmo 33. E para os que já morreram. Os 3 milhões. Salmo 74. Pelo menos toda segunda-feira. Para que eles tenham paz. Porque morrer assim, de 30 a 40 anos, do nada, é considerado um próprio acidente, né? É uma guerra. A gente está em guerra. E se você está empregado, agradece. E se você tem que abrir de novo a tua loja, agradece. Agradece, 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 agradece. E tira esse medo de ficar pobre. Tudo passa. Se você tem saúde, você vai conseguir ganhar dinheiro de novo. É assim que a gente tem que encarar a vida. Cair sim, a gente cai. Opa! De joelhos, não deitado. E aí a gente levanta os olhos para Deus. Suplica força. Para Deus a gente pede força. A gente não pede um milagre em si. Ah, eu quero ter dinheiro para comprar uma dentadura boa. Não. Eu quero ter saúde para ganhar o dinheiro. Um beijo para todos. E ó, tudo, tudo passa. Pensa nisso. Quanta coisa você já passou na vida e está firme aí. Beijo. Até a próxima. Vibe mundial. FN. A rádio que muda a sua. A vida. A rádio. Vai vir mundial. FN. FN. Amém.